Tempo de recomeçar. O ano de 2009 se encerra. E o que deu certo? O que deu errado? A Polícia Militar de Rondônia executa a campanha Janeiro Branco. Uma campanha onde os policiais militares passam a refletir acerca do ano que se finda e procuram planejar o ano de 2020. Na reunião de comando realizada na cidade de Ariquemes, onde boa parte dos comandantes das organizações policiais militares estão reunidos, a campanha está sendo executada por meio de palestras e dinâmicas com o público presente. Então, o Janeiro Branco é um mês dedicado à saúde mental, que tem a principal utilidade de nos ajudar a refletir ações de cuidado conosco, no sentido de pensarmos nas ações que nós vamos ter no futuro do ano, no sentido de perceber quais são as principais reflexões que nós temos que fazer a nível de cuidado em saúde física, a nível de cuidado em saúde social. E a proposta para hoje é justamente fazer um grande apanhado sobre as estratégias que podemos fazer enquanto policiais militares para estarmos bem no serviço que a corporação nos pede. Mas eu gostaria de fazer aí uma pergunta. Ó, você queria estar aqui? Sim, claro. Aqui em cima agora? Pode ser você. Essa medida do Janeiro Branco é uma medida muito efetiva para a saúde mental dos policiais militares. É uma tônica hoje. E nós, policiais militares, precisamos muito de campanhas como essa para que a gente possa verificar o que nós fizemos, que não estava dentro do padrão de saúde no ano passado, comparando ao que nós temos de orientação para o ano de 2020. E é necessário que o policial militar se conscientize desse trabalho feito por profissionais de saúde para a melhoria da saúde psíquica e daquele que trabalha na ponta da linha na polícia militar. Então nós convidamos a todo o nosso público interno para que possa participar dessa campanha, trazer benefícios à sua saúde e também trazer frutos com essa melhoria na sua saúde para a atividade de fim do policial militar. É necessário a gente lembrar que esse mês, por ser janeiro, já é o mês que inaugura o ano. E muitas vezes, no sentido do trabalho, no sentido de algumas perspectivas, muitas vezes nós não paramos para refletir como estamos para desempenhar aquilo que é necessário que nós façamos aí nas diferentes funções dentro da corporação militar. Janeiro Branco é um mês de repensar como está a minha saúde mental, de pensar em estratégias que me façam estar bem para desenvolver as minhas funções. Para mais informações de sua polícia militar, acesse nossas redes sociais do que faz.